Nós estamos aqui hoje na querida e aconchegante cidade de Chapados Guimarães, onde o prefeito Frônia, juntamente com toda a sua equipe, secretário de turismo, enfim, toda a sua equipe, vai realizar, depois de dois anos sem realizar esse evento, vamos realizar o Festival de Inverno de Chapados Guimarães. E o prefeito vai falar pra gente sobre essa novidade, né, que tá pra população não só chapadesca, como também em todo o estado de Mata Grosso. Então, parabéns, prefeito, pela iniciativa. A gente sabe que não é fácil, né, é um evento realmente com custo altíssimo, e agora o senhor tá inovando novamente, fazendo várias atrações e vários dias. Então, parabéns pelo evento. Obrigado. O Festival de Inverno, criado no governo Júlio Campos, em 1984, é um festival onde tinha o objetivo maior da musicalidade, da arte, das oficinas, da capacitação. De demonstrar esse grande potencial da natureza que tem enxapada, e do convívio de todos aqueles que participavam nos eventos aqui. Era uma cidade movimentada, mas com o passar do tempo, isso foi se perdendo, e o festival voltou a ter um estilo de shows mais nacionais. E aí, era como se fosse um show nesse espaço de festival. Terminou o show, terminou a festa, muito pouco movimento pra cidade, muita gente na cidade, mas de pouco retorno. Tanto na parte da cultura, na parte da capacitação, na parte ambiental, na parte musical, na parte de shows nacionais, regionais, nós perdemos muito isso. E agora, com a pandemia, houve paralisação. E, nesse ano de 2022, nós solicitamos uma consulta ao CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, para nos dar um apontamento do qual o pensamento desse representante do turismo de Chapada, para a gente resgatar o festival. O apontamento era para que se resgatasse o festival histórico, o festival da capacitação através de oficina, das culturas, manifestações culturais, da arte, da musicalidade, tanto dos shows nacionais como os regionais. E esse apontamento nos fez com que nós procurássemos a TV Centro-América, uma televisão... Já é uma outra novidade, né? Essa parceria com o Grupo Centro-América. Sim, o Grupo Centro-América atende 127 municípios de Mato Grosso, 128. Tem uma abrangência grande nos estados do Mato Grosso do Sul, e, em grandes momentos, insere matérias importantes de Mato Grosso e de Chapada no contexto. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Insere matérias a nível nacional, a nível internacional, pelos ricos de comunicação. Então, isso fortalece o nosso município. Pensando assim, nós procuramos o grupo, temos uma parceria, tem uma programação extensa, né? Que volta a ter o festival. Sons e Tons na Natureza, 35ª edição, né? Onde a Prefeitura Municipal tem uma parcela, onde o governo do estado destina recurso para esse evento. Tivemos uma audiência com o governador Mauro Mendes. E onde alguns patrocinadores também fecham toda essa programação financeira, de infraestrutura, para a gente atender o festival. O festival traz outra novidade. Inicia no dia 1º de julho e 2º com o Esquenta, com os finais de semana. No período de 23 a 27, nós encaixamos toda a programação na nossa padroeira, na Santana, e temos um patrimônio tombado, que é o Santuário de Santana, respeitando toda essa história nossa religiosa, de fundação da cidade, de tombamento histórico. E também o aniversário da cidade, que é dia 31 de julho. Então, nós damos esse espaço, damos abertura no dia 28 de julho, e aí se estende até dia 7 de agosto as programações mais intensas, o palco 1, palco 2 e palco 3, que volta a ter o tão lembrado circo, onde vão ter as manifestações mais de grupos folclóricos, de arte regional. E aí, no dia 12 e 13, nós encerramos também, contemplando a musicalidade evangélica, e contemplando toda a população de Chapada e aqueles que nos vão visitar. É um evento que movimenta recursos, que divulga a Chapada, que restabelece a economia pós-pandemia para a rede de hoteleira, a rede de bares e lanchonetes, toda a rede turística, a cidade que movimenta, e nós acreditamos que será um grande evento. Vamos estar focados nisso. Estamos aí em fases de recuperação do Centro Cultural, uma obra que estava parada há 11 anos. Nós estamos deixando essa obra pronta para o festival, e vamos fazer um grande evento. Chapada volta a participar de uma mídia forte no contexto estadual, no contexto nacional, e com muitas inserções até internacionais. Então, teremos também que manifestar a participação da Assembleia Legislativa, dos deputados de Mato Grosso, participação do governo do Estado, porque sem a participação do governo fica inviável o festival, e a nossa participação, os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores. Chapada busca isso, nós acreditamos. Vivemos um momento bastante de revitalização da Chapada, em outras áreas que contemplam a população, mas o evento vai nos consolidar e continuar sendo o maior evento do Centro-Oeste, de música, de arte, e isso faz a gente também mostrar a importância desse ecossistema bastante frágil da Serra de Chapada, um ecossistema próximo à capital do Estado, onde a grande capital tem quase um milhão de habitantes, mas que nós temos uma porção aqui de clima bom, de vegetação de serrada e mata, de águas, cachoeiras, de todo esse encantamento, essa maestria da Chapada, para atender esse mundo turístico, essa visitação turística. O governo volta a fazer investimentos na rodovia 251, com duplicações de alguns trechos, o acesso ao mirante, de investimentos que estão em andamento com o Portão de Inferno, da Praça Central e do mirante, então, da ligação de Chapada, a Estrada do Manso e as Águas de Nobres. Então, com tudo isso, o festival dá esse corpo para nós, como gestores, para a gente começar a mostrar toda essa potencialidade. Se não bastasse só a cidade, o seu entorno, e os atrativos, nós temos o Lago do Manso, onde mais de 80% está no nosso município, existem vários investimentos lá, e aqui o destacado, o Malay, Manso, várias pousadas, vários condomínios, e o Lago, que tem extensão de aproximadamente 40 mil hectares, um mar próximo da capital. Nós devemos desenvolver esses dois cenários, Manso, Chapada, queremos interligar isso a Nobres, as águas lindas de Nobres, o vizinho município de Nobres, e também buscar uma ligação com o Pantanal. Então, o que nós queremos com o festival é mostrar para todos que nós temos um potencial turístico de culturista de qualquer lugar do mundo e do Brasil. Vindo a Mato Grosso, ele pode usufruir do ecossistema Pantanal, do ecossistema Cerrado, Chapada de Altitude, do ecossistema das águas de Nobres, do Lago do Manso, e isso é um potencial imenso. E com isso, nós vamos passar a segurar o turista aqui, quem sabe uma semana, e isso gera dinheiro, gera divisa, gera emprego, e gera bem-estar. Então, esse é o nosso pensamento como gestor. Temos uma equipe aqui, conduzida pelo secretário Barão, com o ex-secretário Gilberto Melo, que se afastou, mas que nós vamos conduzir o festival com essas diretrizes, com uma equipe montada do governo, da TV Centro-América, da nossa agência, que tem descrito esse trabalho, que é a Genos, e vai ser um trabalho maravilhoso. Então, apenas estamos aqui para trabalhar, para correr, manter contato com todos esses interlocutores do festival, para que essa festa aconteça. Eu acredito, retomamos forte o festival de inverno, e daqui para... a cidade federal também tivemos. Então, nós vamos convocar todos aqueles que possam estar presentes, nos ajudar, e divulgar, através da Chapada, o Mato Grosso para o Brasil. Bacana. Então, ficou dado o recado aí do prefeito Osmar, o festival de inverno começa no dia 20? do dia 1º de julho, que os esquenta, 1º e 2º, se estende até 12 de agosto. Então, o intervalo é entre 7 e 12, então, são vários dias aí, queremos contar com todas as famílias, com todos os visitantes, é um lugar que estamos organizando com bastante segurança, com a Polícia Militar de Mato Grosso, com todo esse cuidado para os nossos visitantes. Então, pode fazer as suas programações, a parte das férias, das famílias, uma parte daqueles que estão em férias do trabalho, para estarem em Chapada, conhecer as nossas belezas, conhecer o evento, conhecer a nossa gastronomia, que estamos desenvolvendo o Cotrim, pratos especiais em cada restaurante nosso, onde o turista possa destinar a cada dia, e experimentar um prato gastronômico desenvolvido para o festival, e levando uma lembrança daquele prato que ele vai poder estar saboreando. Então, eu quero dizer que conto com o comércio, com as autoridades, com a Câmara Municipal, na pessoa do presidente Edmilson Bozó, e unidos nós vamos levar a Chapada para onde nós queremos levar. É um lugar especial, que pertence a todos nós, brasileiros, porque ela é uma diferença no contexto da Amazônia Legal, do Centro-Oeste, pelas suas características próprias. Nós queremos promover o seu desenvolvimento, visando bem-estar da população local, e bem-estar daqueles que também escolhem Chapada, com as suas residências de veraneio, e com os turistas que, para cá, vêm conhecer esse patrimônio natural e histórico, de grandes encantamentos. Então, é isso que, como prefeito, eu tenho a visão. Bacana, o prefeito Rosmar falou tudo sobre o festival, e agora nós vamos bater um papo com o secretário de turismo daqui a pouco, o grande barão, para ele falar sobre a programação de shows. Também agradeço, está maravilhosa, e algumas coisas ainda podem se acrescentar aí nessa programação. Prefeito, obrigado pela entrevista, e Deus ilumine o senhor, a sua equipe, e o festival, realmente, depois de dois anos, pós-pandemia, graças a Deus, a coisa está abrandando bastante aqui para a gente, vai ser um sucesso, porque o povo está com sede no festival, o povo já está pensando, o festival tem dois anos, e agora vai ser, o pessoal está louco para curtir. Pós-pandemia, nós estamos aqui, prefeito, vice-prefeito, vereadores, a nossa população, para abraçá-los, recepcioná-los bem, e permitir que vocês vivam alguns dias aqui, que é muito próximo da natureza, da beleza, do encantamento, e dessa maestria que a Chapada tem. Sejam bem-vindos, todos em Chapada, no 35º Festival de Inverno. Muito obrigado. Nós continuamos aqui, falando do 35º Festival de Inverno, de Chapada dos Guimarães. A hora do prefeitão, o grande doutor Osmar, para você, estamos juntos. E eu estou ao lado do secretário aqui, de turismo da cidade de Chapada, meu amigo Barão, que vai falar para a gente, da programação desse festival, que está fantástica, né? Uma das melhores, o prefeito já falou, do festival em si, da história do festival, e como é que ele vem. E meu amigo Barão vai falar da programação, que está também maravilhosa, né, Barão? Parabéns pela grade de programação aí, de Sousa e eventos aqui, do Festival de Inverno e Chapada. Obrigado, primeiramente. A programação do 35º Festival de Inverno e Chapada dos Guimarães, sons e tons da natureza, nós priorizamos contemplar todo o perfil de público que vem a Chapada, o chapadense, o turista, e a gente pensou em agradar todos esses públicos. Abriremos no dia 1º de julho, com o Renato Teixeira, é o grande músico do cenário nacional, vem abrir o primeiro esquenta. Logo... É quase que a cara do Festival de Inverno e o Renato Teixeira, né? Sempre está por aqui. Exatamente, a gente não podia deixar o Renato Teixeira de fora de um movimento como esse. Também, na grade, a gente tem Almir Sater, que é coisa de Chapada, a gente já esteve aqui várias vezes no festival e não poderia ficar de fora. Mas a gente abre no dia 28, que é... Vou fazer uma explicação primeiro, o festival vai ser dividido em três fases. Alguns finais de semana, como o esquenta, o festival propriamente dito, e depois a gente encerra com o festival gospel no dia 12 e 13 de agosto, que é o pós-festival. E dentro dessa programação, a gente tem aí grandes nomes nacionais. Raça Negra, Seu Jorge. No dia do aniversário da cidade, a gente vai trazer a dupla sertaneja Rick Reiner. Então, assim, temos no festival, como eu já disse, Almir Sater, o cover dos Beatles, que é a banda famosa, Rei Jude. Teremos, para quem gosta de música eletrônica, no dia 7 de agosto, Jetlag e Karine... Karine Lari. São duas DJs famosas que vêm para Chapada aí para agradar esse público que gosta de música eletrônica. Sertaneiros tem Matheus e Cauã. Matheus e Cauã, também bem lembrado. Eu estava esquecendo o Matheus e Cauã. É uma programação que contempla todos os gostos, sem dúvida. 35º Sons e Tons da Natureza. E a gente espera que todo mundo da região, de Cuiabá, do Brasil afora, venha para Chapada para esse momento tão importante para a gente e a retomada do festival. Que bacana. Eu fico feliz aí de vocês realmente estarem retomando esse festival. A gente bateu um pago, falei com o prefeito, não é fácil, porque a estrutura é muito grande que vocês estão preparando, que é um festival diferenciado do que vinha acontecendo em anos anteriores. Já que vocês estão voltando, primeiramente, essa parceria que vocês fecharam com o Grupo Centro-América, da TV Centro-América lá, a Rede Matocrossense Televisão. Já foi um ponto. Também tem a agência do Brasa lá, que está também cuidando de outras coisas. Eu acho que isso foi bacana. Já foi um ponto positivo. Eu acho que de agora em diante é só vocês realmente alertarem para esse fato de estar com a estrutura que vocês já têm maravilhosa. Vai ter uma segurança bem bacana também. E a programação, então, de shows realmente está fantástica. Então, parabéns, Barão, para você e para toda a sua equipe que montaram realmente essa grade de shows do Festival de Inverno. Obrigado. A gente só tem que... A gente está fazendo isso com muito carinho. Esse ano a gente pensa em dois palcos e um circo. É uma estrutura que há bastante tempo não se vê aqui num festival desse porte. Então, nós teremos dois palcos e o circo. Muita atração. Além de música, teatro, dança, oficinas. Então, é uma coisa que vai ser diferente nesse festival de inverno. Além da atração, vai ser também cultural. Muito cultural. Muito cultural. Rica em cultura. Priorizando também os nossos produtores de arte aqui do município de Chapada. Bacana. Deixa a mensagem agora, afinal, para a gente fazer o convite. Pensa que está longe. Júlio está bem aí. Já estamos no mês de maio já. Júlio está bem aí. Então, batendo nas portas, novamente, o convite para a rapaziada vir e curtir aqui. Primeiramente, essa cidade aqui que é mística de Chapada dos Guimarães. E depois, para curtir esses grandes eventos, esse festival que vai vir com força total. Depois de dois anos sem fazer, agora vocês estão aqui por causa da pandemia e agora vocês estão aí fazendo esse festival maravilhoso. Deixa a mensagem para a galera aí. Venham todos para a Chapada. Como a gente diz no nosso slogan, Chapada é um destino surpreendente. Agora, 35ª edição, Sons e Tons da Natureza. Esperamos vocês aqui em Chapada. Eu vou estar aqui, com certeza. E o meu amigo Cristiano do site VIPMT, cobertura total aí do site VIPMT do meu amigo Cristiano, das fotos e tal, de todos os eventos que vai acontecer. Ele também vai estar aqui com a sua equipe. E meu amigo André também vai estar com a gente aqui, né, Andrezinho? Eu continuo aqui falando do 35º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Falar do meu secretário, meu amigo e parceiro secretário de Turismo da Cidade, Grande Barão, para você. Para você. do meu secretário, 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 Obrigado.